Ele falta pelo setor de esquerda, oposto ao gol do São Paulo na esquerda, oposto ao lado do gol do São Paulo na esquerda, é bola cobrada no banco de reservas do São Paulo Nenê, ele cobra a falta curta, soltou para Reinaldo, para Nenê, abriu o compasso, cruzou, levantou na boca do Diego Souza! De cabeça! GOOOOOOOL! 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 Do São Paulo na Barobi! Do São Paulo na Barobi! Do líder do futebol brasileiro na Barobi! GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Diego Souza para o São Paulo, número um, Nenê para Reinaldo, Reinaldo para Nenê na esquerda, ele ergue a cabeça, o Nenê cruza, ele não cruza não, ele dá uma assistência, ele coloca, aparecendo com as mãos, tamanho a perfeição do cruzamento do Nenê, na cabeça do Diego Souza, Diego Souza sobe mais que a saca no time da América, cabeceira no campo de esquerda, ela dá, ela dá, ela dá na bochecha da Redmar, no fundo, no gol, Diego Souza, gol e gol, seu maior do futebol, e essa é a emoção, Diego Souza, que você proporciona a torcida, tri, 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 campeão do mundo, a torcida do São Paulo, São Paulo, América zero, São Paulo, mais líder do que nunca do futebol do Brasil. A gente recebe, tá tudo congestionado, fica sem saber o que faz ali, tocou pro Magrão, Magrão, que é o armador, vamos armar aí, Magrão, 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 tocou, olha, boa bola, chegou com o perigo, o Carlinhos vai fuzilar, vai bater, bateu, bateu, em cima, bateu zinho, bateu, 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 bateu América, América, Matheusinho no rebote, depois da jogada sensacional no fuzilamento do Carlinhos, a bola sobrou pra ele, Matheusinho, a bola foi de mansinha, se não caiu, olhou e olhou e conferiu lá na rede, pra matar a nossa sede, empatou o América, eu disse, acredita coelho, acredita América, um para o América, um também para o São Paulo, Matheusinho, uma joga rara, Thiago Reis.